Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito de contabilidade Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Porque só assim você vai estar atualizado de todas as novas videoaulas que são disponibilizadas aqui no canal Questões de exame de suficiência, desvendadas passo a passo, questões de concurso público Enfim, muito material interessante para você estar aprimorando o seu conhecimento Também, se possível, dê um joinha no vídeo, o famoso gostei Clica no botão like, gostei E vamos juntos melhorar o nosso conhecimento na área da contabilidade Recado de hoje, como é feliz o homem que acha sabedoria O homem que obtém entendimento Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro Pense nisso então e vamos buscar o conhecimento Também queria dar um recado antes de começar a aula Para curtir a nossa página no facebook Facebook.com.br ContabilidadeTV Muita coisa interessante tem lá Tem coisas engraçadas Também tem reportagens interessantes Tem videoaulas Muita coisa interessante Fora que você pode estar fazendo amizades com os contadores do Brasil afora Técnicos em contabilidade e estudantes Então compartilhe também a página no facebook Curtam ela e vamos ao que interessa Que é a aula em si Bom, curso gratuito de contabilidade Hoje vamos ver a diferença entre receitas e despesas É um assunto bem básico, mas não é tão simples assim quanto parece O que é uma receita e o que é uma despesa Vamos ver a definição da contabilidade O que é receita e o que é despesa Vai um pouco além do que a gente conhece no mundo leigo aí fora O termo receita tem uma abrangência maior do que o leigo conhece aí fora Assim como a despesa Lembrando que receita Aqui a gente vai falar de receita de ganhar dinheiro no caso Não de receitas aí de bolo, de comida Como muita gente pode pensar A dona de casa, então, a vovó Já tem um pensamento provavelmente equivocado do que é receita Então a gente vai ver não no pensamento aí do leigo Assim, do contábil, né? Vamos lá Receitas Receitas são aumentos patrimoniais da entidade Como temos estudado, as receitas em geral decorrem de vendas de mercadorias De aluguéis ativos, de juros ativos, de descontos ativos, entre outros Então você vê que receitas são aumentos patrimoniais da entidade Aumentou ali o patrimônio da entidade, teve uma receita E como que acontece isso? Um exemplo disso é a venda de mercadoria Você vendeu uma mercadoria Então esse dinheiro que entra ali para aumentar o patrimônio Você vendeu por um preço, então está entrando um valor ali Isso é uma receita Aluguéis ativos, por exemplo, você aluga um imóvel seu e você recebe um aluguel Ao receber esse aluguel você tem uma receita Um clássico exemplo de receita Juros ativos, você investe ali num banco, por exemplo Você investe num banco ali em algum tipo de investimento Por exemplo, pode ser a poupança mesmo Aquele juros que entra é um juros ativo também Entendeu? Descontos ativos, você ia pagar, vamos supor, 100 Só que aí você vai pagar apenas 80 Essa diferença de 20 que você economizou, também é uma receita É um desconto ativo Entre outros exemplos aí No entanto, existem outras formas de se alferir receita Uma delas é o recebimento de doações Então se você receber uma doação aí, também é considerada uma receita Porque ele aumenta o seu patrimônio As doações recebidas devem ser apropriadas como receitas pela entidade Em contrapartida da conta de ativo respectiva Que identifique os recursos recebidos como doação Por exemplo, numerário, imóveis, veículos, etc Vamos supor que você ganhou ali um carro Ou a sua empresa ganhou um carro de doação Então, você vai fazer um débito ali em veículos E vai fazer um crédito em receita Pois foi uma doação Então é a mesma coisa de você ter tido uma receita Doação também é considerada uma receita Continuando aqui, também se consideram receitas Os ganhos auferidos Ganhos auferidos pela entidade Ganhos têm caráter eventual E derivam de atividade não operacional da entidade Por exemplo, se uma empresa prestadora de serviços de informática Vender um imóvel de sua propriedade Esta venda terá caráter não operacional Já que o negócio da empresa é prestar serviços de informática E a diferença a maior registrada Entre o valor de venda e o custo de aquisição do bem Será considerada ganho de capital A ser apurado no resultado do exercício como outras receitas Por exemplo, na venda por R$ 70 mil A vista de um imóvel cujo valor contábil seja R$ 50 mil O lançamento seria Você vai debitar um caixa ali E acreditar receita com alineação de bens imóveis No lançamento referente a receita pela venda do imóvel Então, entrou R$ 70 mil do seu caixa A débito E creditou uma receita com alineação de bens imóveis De R$ 70 mil E o lançamento da despesa pela baixa do imóvel seria Um débito em despesa com alineação de bens imóveis E um crédito em imóveis no valor de R$ 50 mil Beleza, então? Vamos ver outros exemplos aí Também se ofere receita quando há desaparecimento de um passivo Sem correspondente redução do ativo Parece que não, mas temos visto isso rotineiramente ao longo do curso Querem ver o exemplo? Quando a entidade recebe um desconto do pagamento de uma duplicata Isso aqui é um exemplo de desconto ativo Você tinha uma duplicata para pagar e agora você tem um desconto Esse desconto significa uma receita Isso porque houve o desaparecimento de um passivo No valor do desconto recebido Sem correspondente redução do ativo Pois a entidade desembolsou menos que o necessário para saudar a dívida Vamos visualizar Por exemplo, uma entidade tem R$ 5 mil de duplicados a pagar Tem uma dívida em duplicados para pagar Que é o valor de R$ 5 mil Mas em razão dos descontos ativos Precisará desembolsar apenas R$ 4 mil Então ele tinha uma dívida Uma duplicada a pagar de R$ 5 mil Só que agora ele teve um descontinho E vai pagar apenas R$ 4 mil Então como ficaria o nosso balanço patrimonial antes do pagamento? Primeiro você tem caixa no valor de R$ 5 mil E fornecedores em R$ 5 mil Beleza Vai sair R$ 4 mil do seu caixa Para pagar os duplicados Que antes valiam R$ 5 mil Você vê ali Fornecedores, o seu passivo é de R$ 5 mil Ele vai sumir Olha a flechinha para baixo Ele vai sumir Você está pagando Fornecedor que antes era uma dívida de R$ 5 mil Só que vai ser apenas R$ 4 mil do seu caixa Porque você teve um desconto Então vai sobrar R$ 1 mil do seu caixa Esse R$ 1 mil aqui que você economizou Seria uma receita Claramente seria isso Por exemplo Vamos tentar explicar em outras palavras Você estava devendo R$ 5 mil Só que Aquela pessoa que ia te cobrar Ela resolveu te dar um desconto Vamos supor que você quis pagar antes Enfim Por vários motivos Então você vai precisar pegar E pagar apenas R$ 4 mil Então essa diferença que você teve A sua dívida de R$ 5 mil Ela foi quitada Só que você gastou apenas R$ 4 mil Então você economizou R$ 1 mil Esse R$ 1 mil seria a receita Então vai sumir Antes você tinha ali no seu caixa R$ 5 mil Para poder pagar Essa dívida com o fornecedor de R$ 5 mil Só que você desembolsou apenas R$ 4 mil Olha a flechinha caindo aqui o dinheiro Saindo R$ 4 mil do seu caixa Você gastou apenas R$ 4 mil Então você economizou R$ 1 mil Sobrou R$ 1 mil no seu caixa Esse aqui é uma receita Esse R$ 1 mil aqui é considerado uma receita Que você economizou E os seus fornecedores que antes Era uma dívida de R$ 5 mil Vai sumir Ele vai diminuir os R$ 5 mil Apesar de você ter gastado apenas R$ 4 mil do seu caixa Então esse R$ 1 mil aqui é uma receita Então quando há desaparecimento de um passivo Sem correspondente redução do ativo É uma receita também Outro exemplo clássico seria ali Você tem que pagar a mensalidade da faculdade Do curso de ciências contábeis de R$ 1 mil todo mês Só que se você pagar antes ali Pagar a vista, enfim Pagar antes do prazo de vencimento A faculdade te dá ali R$ 100 de desconto E você precisa pagar apenas R$ 900 Esse R$ 100 de desconto é considerado uma receita Seria um outro exemplo Para poder ilustrar O que foi dito aqui No exemplo deste slide Vejam que Após a contabilização do pagamento Houve redução do saldo de fornecedores No valor de R$ 5 mil Mas o caixa reduziu apenas R$ 4 mil Esses R$ 1 mil a mais Que desaparecem do passivo Sem correspondente redução do ativo Serão apropriados como receita Aqui, apenas resumindo o que eu já disse ali atrás Portanto, sempre que algum passivo Deixar de existir Sem correspondente redução do ativo Este desaparecimento deverá ser apropriado como receita Isso vale para qualquer caso Aí aqui o nosso aluno Ele ergueu a mão Ele está com uma dúvida É o Zé Luiz Ele falou assim Legal Vamos fazer uma pergunta agora Minha dívida foi perdoada Não tenho mais nada a pagar O que eu faço? Bom, aí nesse caso Se você tinha uma dívida E ela foi perdoada Você vai então baixar a obrigação do passivo Você vai fazer um débito ali no passivo E a contrapartida de receita Vai ser o crédito Então, se você tem uma dívida perdoada Obviamente também é uma receita Você tinha para pagar ali uma dívida de mil Vamos supor E por um milagre assim Ela foi perdoada a sua dívida Então esse mil Ele é uma despesa É perdão É uma receita E você vai dar baixa nele como? Você vai fazer um débito de mil no seu passivo E uma receita de crédito ali De mil Então você ganhou mil Apesar que você Não viu o dinheiro ali propriamente dito Mas ao ter o perdão de uma dívida De mil Você tem uma receita Seria um exemplo ainda Então respondendo a dúvida Do nosso amiguinho aqui Com a mão erguida O Zé Luiz E o Zé Luiz Ele é muito insistente Ele tem outra dúvida Vamos ver aqui então Reverti a imposição de pagamento De uma multa Já aprovisionada no passivo E agora? Bom Você tinha uma multa Para pagar ali no seu passivo Já aprovisionada Já estava lá no seu passivo Vamos supor uma multa de mil Só que agora foi revertida essa multa Você não vai precisar pagar mais Então nesse caso O que você vai fazer? Se não vai mais precisar pagar a multa Baixe a obrigação do passivo Com débito E contrapartida de receita Com crédito É o mesmo Exemplo ali no anterior É a mesma coisa Você tinha ali Para pagar uma multa de mil Do seu passivo Multas a pagar Mil Só que por algum motivo Ela foi perdoada Então Você vai fazer um débito Do passivo de mil Para poder sumir aquele passivo Que tem natureza credora E vai fazer um crédito de mil De receita Então seria isso Um perdão de uma multa Também é uma receita Apesar de você não estar Recebendo o dinheiro ali Os mil Que você devia Você tem um perdão Dessa multa Então é como se você estivesse ganhando É uma receita E agora tem outra dúvida Aqui Na verdade Minha dívida não foi perdoada Vamos supor aqui Que o Zé Luiz O nosso aluno Perguntou outra pergunta Agora E seria o seguinte caso Terceira pergunta Na verdade Minha dívida não foi perdoada Não Eu é que não quero pagar Bom Se você não quer pagar a dívida Aí já é outra história Aí você tem que debitar Minha paciência E acreditar Óleo de peroba Para passar Nessa sua cara de pau No caso da pessoa Não querer pagar a dívida É que não é que ela foi perdoada É a cara de pau Você que não está querendo pagar Aí é outra história Não tem nada a ver com contabilidade Então Esse tipo de dúvida aqui Que você não quer pagar Já não Faz mais parte do campo da contabilidade Aí você tem que se ver Com SPC Com Serasa Enfim Eita professor Quando houver o surgimento de um ativo Sem aumento correspondente do passivo Aí Nesse caso aqui Quando houver surgimento de um ativo Sem aumento correspondente do passivo O que você faz? Bom Aí você também vai ter uma receita É o caso tipo da doação Doação é outro exemplo de receita Onde surge para a entidade um ativo O bem ou direito recebido Como doação é uma receita Sem qualquer passivo respectivo Outros exemplos São os aluguéis ativos Juros ativos Rendimentos e aplicações financeiras E etc Então né Dei aqui vários exemplos de receita Você recebeu uma doação é receita Você teve uma multa perdoada é receita Você teve uma dívida perdoada é receita Aluguéis ativos Que é no caso de você Alugar um imóvel E receber ali Os aluguel É também uma receita Juros ativos Você fez uma aplicação financeira Poupança Tesouro direto Enfim Bolsa de valor Você recebeu algum juro De alguma coisa Então né Você tem uma receita também E por aí vai Então tudo que você está ganhando ali Ou Sendo perdoado no caso de uma dívida Também é receita Agora rapidinho aqui Vamos falar um pouquinho sobre despesas Despesas são Reduções do patrimônio da entidade Gás que a entidade realiza no sentido de alferir receita São decorrentes das atividades operacionais Como a folha de pagamentos Funcionários O custo das mercadorias vendidas Despesas de aluguel De energia elétrica Entre outros Então despesas São reduções do patrimônio da entidade Toda vez que você realiza Tentando ganhar uma receita Por exemplo Você paga os funcionários Justamente para tentar ganhar dinheiro Eles vão cumprir missões Na tarefa Enfim No mercado Na fábrica Enfim Onde eles estão trabalhando Você paga os funcionários Justamente para quê? Por que você vai pagar os funcionários? Para eles poderem realizar tarefas Para você tentar ganhar receita Tentar ganhar dinheiro no caso Vendendo Enfim Por que você compra uma mercadoria? É uma despesa que você tem Para depois tentar revender E ganhar uma receita Para poder lucrar no caso Então receita é isso aí Quando você São reduções do patrimônio da entidade No sentido de tentar ganhar mais receita Perdas também são consideradas Despesas Perdas são consideradas despesas No entanto Elas são um pouquinho diferentes Do conceito de despesas Propriamente dito Pois representam reduções do patrimônio Sem relação com a operação da entidade Por exemplo Se um veículo é destruído Por um incêndio Deverá ser registrada Uma perda com veículos Que é uma conta de despesa Como esta perda não possui Qualquer relação Com a atividade operacional da entidade Será lançada a título De outras despesas Então despesa Ele está relacionado A operacional da Da entidade Você paga um funcionário Para tentar ganhar dinheiro No caso Você compra uma mercadoria Para revender Então ele está É uma despesa Que você visa a receita Lá na frente Já uma perda É uma despesa Mas não necessariamente Você visa uma receita No caso de Dar uma enchente E ferrar tudo A fábrica ali Você teve uma despesa Por causa da enchente Mas Você não vai ganhar nada Em troca É um sinistro no caso Um incêndio Uma enchente Essas coisas são perdas Mas não necessariamente Ele tem a ver Com relação De tentar ganhar Uma receita Lá na frente Então essa é a diferença Da perda Para a despesa comum Ali na despesa operacional Além disso O desaparecimento De um ativo Sem correspondente Redução do passivo É considerado Uma despesa Como no exemplo anterior A destruição de um veículo Promove o desaparecimento De um ativo Controlado pela entidade Sem qualquer redução Correspondente no passivo Por isso deverá ser reconhecida Uma despesa No valor do bem destruído O desaparecimento Do ativo Também poderá ser parcial A redução do valor De investimento Em razão de uma crise Internacional Por exemplo Deverá ser apropriada Como despesa Já que a conta de ativo Representante dos investimentos Terá seu saldo reduzido Sem qualquer redução Com o comitante do passivo Então se sumiu um ativo Ali do nada É uma despesa também Seu carro bateu Ele vai sair do ativo Porque deu perda total Alguém roubou seu carro Enfim Isso aí tudo é despesa Porque sumiu ali do ativo O bem Também se considera Despesa o surgimento De um passivo Sem respectivo aumento De ativo Por exemplo Se uma despesa se vê Obrigada a pagar Multas trabalhistas Decorrentes da fiscalização Do Ministério do Trabalho Deverá ser reconhecida a despesa Em homenagem Ao surgimento De um passivo Multas a pagar Sem qualquer aumento Correspondente no ativo Então né Apareceu um passivo Ali de uma multa Por exemplo Apareceu um passivo Do nada ali né O fiscal bateu Na sua porta E do nada Ele falou Agora eu vou ter que te multar Por tal motivo Isso aí é uma despesa né Aumentou um passivo Então é uma despesa também E quando as contas de ativo Ele é passivo Reduzem ou aumentam No mesmo valor Bom Aí teremos o fato Permutativo Como ocorre no pagamento De fornecedores Com o dinheiro do caixa Sem qualquer impacto Sobre as contas Resultado da entidade Aí é um caso Permutativo Como a gente já viu lá atrás Na diferença de fatos Permutativos Diminutivos Aumentativos A gente já viu tudo Isso lá atrás Tem que ver Uma videoaula lá atrás Para poder ver a diferença Mas no caso de permuta Não é despesa No caso Aqui nesse exemplo É um exemplo claro Então é isso Ficou aí A aula de receitas E despesas Eu acho que ficou um pouco Grande a aula Mas dá para clarear bem Dá para ver que receita Não é necessariamente Só aquilo que você ganha Tem uma visão Um pouco mais abrangente E despesa também Não é só aquilo que você gasta Tem um pouquinho É um pouco mais abrangente também E se você quer saber Um pouquinho mais De contabilidade Da teoria Eu recomendo estar comprando O curso de contabilidade Apositivos em PDF Temos o curso de contabilidade geral O curso de contabilidade de custos E o curso de auditoria Qual que é o valor? Bom Somente apostilas de contabilidade É 20 reais O pacote 2 Somente apostilas de auditoria Também é 20 reais O pacote 3 Somente apostilas de custos Sai por 20 reais E o pacote 4 Todas apostilas Sai por 50 reais Vale a pena Estar adquirindo aí Como você está comprando? Você está mandando um e-mail Para contabilidadetv Arrobaoatmei.com E está solicitando seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail Então é tudo feito de forma online Para poder estar agilizando o serviço E por que eu recomendo estar comprando? Recomendo estar comprando Porque muitas das aulas Aqui que são disponibilizadas Em contabilidade TV Elas estão aí Também nas apostilas Então vale a pena Então vale a pena você ter elas Para poder estar conferindo a teoria Poder estar praticando exercícios De concurso público Exercícios de exame de suficiência Né Essas apostilas Elas vão te ajudar bastante A estar aprimorando E estar consultando Na hora que você precisar Então é isso Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Espero que tenha ficado claro A explicação de receitas e despesas E Né Até a próxima aula Que a gente vai abordar Outros assuntos Tais como DRE Balanço DVA E outros assuntos Mais complexos Muito obrigado E que Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus Sem Jesus Não somos ninguém Fui